A carta do ouvinte, há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou, é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre adorei estudar, ao contrário de minha irmã, a minha irmã tinha pavor de escola, verdadeiro pavor de escola, não gostava de estudar, mas, vivia matando aulas, eu tentava fazer com que ela me acompanhasse, eu perdia meu tempo, o negócio dela era namorar, adorava namorar, mas adorava namorar, dava um trabalho muito grande para os meus pais, eu era o oposto dela, não ligava para namorar, não, não, eu não ligava para namorar, o meu negócio era livros, Era livros, com 15 anos, participei de um concurso de literatura organizado pela escola, juntamente com a prefeitura da nossa cidade. Todos os alunos, todos os alunos das escolas municipais e estaduais, participaram, consegui pegar o meu primeiro lugar, imagina, mais de 200 alunos participando, Eu pegava o primeiro lugar, primeiríssimo lugar, eu pulava, eu gritava, eu chorava de alegria, primeiríssimo lugar. Em quarto lugar ficou Samuel, Samuel um garoto que estudava numa outra escola, até então eu não o conhecia, a partir desse concurso fizemos amizades, Ele é dois anos mais velho do que eu, ele era um garoto muito esforçado, extremamente esforçado, morava com a avó, seus pais haviam separados, desde muito pequeno foi morar com a avó, ele trabalhava no Aras, cuidava dos animais, adorava montaria, ficamos amigos, através dele fiquei gostando de cavalos, eu que não gostava de cavalos, mas através dele eu fiquei gostando de cavalos, e passei a gostar também de montaria, agora eu montava, até essa idade dele, 17 anos, nunca havia namorado, nunca havia namorado, a sua vida era voltada para o trabalho e escola, na medida em que o tempo foi passando, a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte, cada vez melhor, eu que nunca me interessei por nenhum garoto, passei a ter um sentimento diferente para o Samuel, Samuel, era diferente, eu não sabia bem o que era, não sabia definir, afinal, eu nunca tinha gostado de ninguém, não sabia o que era o amor, ficamos quase dois anos, se nem sequer rolar um beijo entre a gente, a gente tinha um namorinho inocente, pegar na mão, correr um atrás do outro, dar tapinha nas costas um do outro, mas beijar, beijar nunca, até que numa tarde de sábado, na saída do Aras, nos beijamos pela primeira vez, foi um beijo tão gostoso, foi uma coisa tão linda, uma coisa sublime, beijamos pela primeira vez, deixamos aflorar os nossos sentimentos, a gente estava se amando, estava se amando, foi tudo muito lindo, eu nunca, nunca havia beijado ninguém, e ele também não, foi a nossa primeira vez, a partir desse dia, ele passou a ser o homem da minha vida, imagina, ele passava a ser o homem da minha vida, um amor de adolescência, primeiro amor, primeiro amor, ele também passou a me amar na mesma intensidade, felicidade, nós éramos duas pessoas, totalmente apaixonadas, uma pela outra, me levou até a sua casa, me apresentou para a sua avó, como a sua namorada, como eu sempre gostei de estudar, não deixei que o namoro atrapalhasse os meus estudos, a gente se via nos fins de semana, sábado e domingo, ele começou a guardar dinheiro, começou a guardar dinheiro, começou a fazer uma economia danada, recebia o pagamento, dava uma quantia para a sua avó, e o restante, colocava na poupança, por que ele fazia isso? Ha! Olha a ideia dele, olha a ideia dele, logo que eu me formasse, a gente se casaria, eu estava ainda terminando o ensino médio, tinha toda uma faculdade pela frente, ele com essa ideia de casamento, desistiu até de fazer faculdade, não, ele não queria mais estudar, não queria mais estudar, estudos tem gastos, se fosse cursar uma faculdade, não teria como poupar o seu dinheiro, eu mesmo o amando, os meus estudos estavam em primeiro lugar, a minha irmã já não pensava assim como eu, não, o negócio dela era namorar, o negócio dela era namorar, sempre foi assim desde muito pequena, com 10 anos, dava muito trabalho para os nossos pais, com 19 anos, se casou, casou grávida, casou grávida, com 4 anos e casada, estava já com 2 filhos, estava levando uma vida difícil, pagando aluguel, um aluguel alto, o marido dela ganhava pouco, ela não podia trabalhar para ajudar, as crianças eram pequenas, as brigas começaram a surgir, por causa da falta do dinheiro, brigas e mais brigas e brigas, ele passou a bater nela, começou a agredi-la, tinha dia que ela chegava em casa com os olhos roxos, com os olhos todos roxos, tentava encobrir, ô irmã, minha mana, que foi que te aconteceu, por que você está assim, ah, eu escorreguei na escada, eu caí, outra vez, eu caí na cozinha, bati o olho no canto da mesa, ela tentava encobrir, tentava encobrir, mesmo sendo agredida, não separava, não separava, amava demais o marido, eu nunca vi um amor desse, amava demais o marido, não contava para ninguém que apanhava, que era agredida, mas chegou uma hora que não aguentou mais, largou dele, as agressões eram constantes, o remédio foi voltar para a nossa casa, o casamento dela durou apenas sete anos, bem, entrei na faculdade, fui cursar economia, eu fui cursar economia, era o meu sonho, meu namorado definitivamente não queria estudar, não, não queria estudar, o negócio dele era trabalhar, um rapaz extremamente trabalhador, ajuizado, uma pessoa muito boa, uma pessoa do bem, eu trabalhando durante o dia, à noite estudando, quando chegava o fim de semana, estava arrebentada, muito cansada, mas muito cansada, tinha vez que eu não tinha pique nem para namorar, mas quando o meu amor chegava em casa, o meu cansaço desaparecia, a gente saia a passear, eu ficava totalmente remoçada, era a magia do amor, acabava o cansaço, eu pegava um pique diferente, um pique totalmente diferente, eu ficava remoçada, era a magia do amor, eu me sentia feliz ao lado dele, eu o adorava, nós tínhamos combinado, logo que eu terminasse a faculdade, nós marcaríamos o nosso casamento, os anos passaram, terminei o curso, mas logo que concluí a faculdade, me apareceu uma oportunidade muito boa de emprego, uma excelente oportunidade numa empresa multinacional, empresa americana, eu tinha que focar no trabalho, sim, eu tinha agora que focar no trabalho, não podia desperdiçar esse meu novo emprego, não podia de jeito nenhum, assim, combinamos em adiar um pouco mais a data do nosso casamento, ele ficou um tanto chateado, nossa, ficou chateado, ficou aborrecido, mas fazer o que? Tinha que me dedicar no momento, somente no meu trabalho, eu não podia me casar agora, não, não podia me casar, eu tinha que me dedicar somente ao meu trabalho, meu noivo ficou super, hiper chateado comigo, um ano trabalhando nessa empresa, consegui um cargo de chefia, ganhando três vezes mais do que ganhava, devido a ser meu novo cargo, tinha que estudar, sim, agora devido a esse cargo, eu tinha então que estudar um pouco mais, fazer o curso de inglês, com duração de dois anos, de modo que não tinha como me casar, tinha que pensar na minha carreira dentro da empresa, eu tinha que crescer agora dentro da empresa, meu namorado, coitado, esperando o momento da gente poder se casar, mas infelizmente, tínhamos que esperar um pouco mais, dois anos se passou, terminei o curso de inglês, agora sim, eu estava dominando bem o idioma, inclusive conversando com a alta cúpula da empresa Matriz, nos Estados Unidos, o diretor de lá, me fez um convite, trabalhar com eles na Matriz, morar nos Estados Unidos, porém, para ocupar esse novo cargo, deveria viajar sozinha, sozinha, tudo será por conta da empresa, mas para isso, eu tinha que conversar com o meu noivo, afinal, ele está me esperando há quase 10 anos, ali me esperando, já comprou até o apartamento, está tudo pronto, eu não tinha nem como abordar esse assunto com ele, eu não tinha coragem, como é que eu vou abordar um assunto desse, o homem está me esperando há quase 10 anos, finalmente criei coragem e falei, amor, temos que conversar, ele estava em casa, me disse do que se trata, eu recebi um convite para trabalhar na Matriz, nos Estados Unidos, ele riu e falou, ótimo, ótimo, casaremos e vamos para lá morar nos estates, então, aí que está o problema, eu tenho que ir sozinha, o quê? Eu tenho que ir sozinha, a empresa me fez o convite exatamente porque sou solteira, nesse momento, ele fechou a cara, pegou na minha mão e falou, eu te amo demais, eu te amo demais, você é tudo na minha vida, eu te amo, você é o ar que o respiro e você sabe disso, mas não tenho direito em impedir o seu crescimento profissional, você estudou, você batalhou, é justo vencer na vida, quero que você seja muito, muito feliz, naquele momento, ele retirou a aliança do dedo, colocou na mesinha de centro e me falou, da minha parte, sem ressentimentos, vou sofrer, vou sofrer, sofrer muito, mas o importante é sua felicidade, chorou e saiu, foi embora, também chorei, passei a noite inteira sem pregar os olhos, estou indecisa, conversei com a minha família, a mãe me disse, filha, pense bem, filha, pense bem, ouça a voz do seu coração, o quê que ele manda você fazer, hein? Mãe, o meu coração, mãe, pede para que eu fique com ele, então, filha, ouça a voz do seu coração, mas como ouviu o meu coração, ele pede para ficar, ele pede para eu ficar, mas e o meu emprego, e o meu crescimento profissional? Já papai me falou, filha, ouça a voz da razão, você estudou tanto, se esforçou tanto, se esforçou no máximo que podia, não é justo jogar tudo para o alto por causa do amor a um homem, pense nisso, filha, será que vale a pena você jogar tudo para o alto por causa do amor a um homem? Olha sua irmã, menina, casou-se por amor, depois de alguns anos, seu marido, que a amava, começou a espancá-la, cadê o amor que dizia, que sentia por ela, cadê? Batendo na menina, arrebentando a menina, o casamento acabou, a deixando com dois filhos para criar, vá, minha filha, vá, seja feliz, vá para os Estados Unidos, cresça, seja feliz, e assim Paulo Silas, eu estou tão indecisa, eu estou numa encruzilhada, eu não sei que rumo tomar, lá na frente, está o meu futuro, Estados Unidos, mas aqui, do meu lado, um noivo que rompeu comigo, por que que rompeu comigo? para me ver feliz, olha o amor que ele sente por mim, mesmo sofrendo, sofrendo uma barbaridade, tirou a aliança do dedo e disse, da minha parte você vê sentimentos, eu não tenho direito em impedir que você seja feliz, chorou, chorou feito uma criança e saiu, foi embora, eu fiquei ali chorando também, meu Deus, será que é justo, eu perder um casamento, um homem que eu amo e que me ama também, ficou me esperando por quase 10 anos, e agora, eu chego para ele e falo que vou embora, ele chorou tanto, chorou feito criança, e eu agora estou indeciso, estou aqui sem saber o que fazer, meu pai acha que eu devo ouvir a voz da razão, citou até o caso da minha irmã, não sei, não sei, não sei o que vou fazer da minha vida, gostaria que você narrasse a minha história, converse com as suas amigas e amigos do rádio e do canal, o que deverei fazer, será que eu devo largar o homem que amo e ir para os Estados Unidos em busca de uma realização profissional, profissional, esse homem que me ama, está há quase 10 anos me esperando para nos casar, e agora, rompeu comigo para que eu possa ser feliz, que amor é esse, que amor é esse, mamãe me mandou ouvir a voz do meu coração, já papai me mandou ouvir a voz da razão, filha, ouça a voz da razão, não é justo você jogar tudo para o alto por causa de amor a um homem, não faz isso que um dia você irá se arrepender, gostaria muito, gostaria muito que as suas amigas me ajudassem com uma palavra amiga, eu estou indecisa, eu deito e não consigo dormir, o sono não vem, eu fico pensando na minha vida, no meu futuro, pensando no homem que amo e que vai ficar aqui no Brasil, Paulo Silas, você ajuda tanta gente, você é o ombro amigo do rádio, as suas amigas são maravilhosas, são espetaculares, por favor, por favor, gostaria muito que as suas amigas me ajudassem com uma palavra amiga, o que deverei fazer, que atitude deverei tomar?